E agora é o seguinte, vamos lembrar a história, essa história é incrível, gente, a única equipe brasileira de Fórmula 1 que já houve. Dois irmãos estavam bem na carreira, voando, se arriscaram, arriscaram a reputação deles, tudo, em nome de um sonho. Foram alvos de críticas que vocês imaginam no Brasil, mas esses irmãos com essa equipe brasileira fizeram a história. Hoje a Fórmula 1 movimenta 10 bilhões de reais por ano e 189 países assistem a um show que atravessa o planeta em 19 etapas. Um esporte que também é um negócio, veloz, calculado e emplacável. Mas houve um tempo em que dois brasileiros patrióticos e apaixonados por automobilismo ousaram sonhar. Eles criaram a primeira e única equipe nacional de Fórmula 1. O sobrenome deles se confunde com a história desse esporte, Fittipaldi. Você vai conhecer agora com imagens raras e depoimentos históricos a trajetória dessa grande aventura cheia de suor, choro e sacrifício. A história da Copessuca Fittipaldi. Anos 1970. Década em que muitos pensavam viver o milagre econômico brasileiro. Do tricampeonato mundial de futebol. Do bicampeonato mundial de Emerson Fittipaldi. Tempos românticos na Fórmula 1. Foi neste cenário, com uma família apaixonada por velocidade, que nasceu a aventura da única equipe brasileira na maior categoria do automobilismo. Após uma temporada e meia com um piloto na Fórmula 1 na Brabham, o Wilson Fittipaldi iniciou a empreitada mais ousada da sua vida. Os planos começaram a sair do papel em 1973. Dois anos depois, com projeto, mecânicos e sede no Brasil, nascia a Copessuca Fittipaldi. Os irmãos Fittipaldi já tinham uma história rica no automobilismo nacional. Além do desempenho nas pistas, eles já se arriscavam como construtores. Fizeram o protótipo Fittiporche, baseado em um carro da marca alemã, e se aventuraram em outras categorias, como a Fórmula V. A ida para a Fórmula 1, porém, era um desafio muito maior. E eles toparam. Se a gente olhar o nosso passado, o meio de Wilson, desde o kart, o nosso DNA também, como construtor, com paixão de carro de corrida. Eu acho que isso ajudou muito a gente, por que não, fazer uma equipe brasileira de Fórmula 1. O Ilcinho, então, montou a equipe técnica. O engenheiro Ricardo de Vila, que já fazia sucesso na Europa, foi convocado. Inclusive, o carro anda agora na quinta-feira de novo, para fazer o teste final. A equipe de mecânicos era 100% brasileira. E a sede foi montada a 150 metros do autódromo de Interlagos. Foi naquele prédio, número 450, da Avenida Senador Teutônio Vilela, que nasceu a equipe Fittipaldi. Ali dentro, foi montado, peça por peça, a partir do zero, o primeiro carro brasileiro de Fórmula 1. A Embraer, que viria a se tornar a terceira maior construtora de aviões do mundo, anos depois, ajudou muito no desenvolvimento do projeto. O apoio financeiro veio de uma cooperativa de produção de açúcar. A ideia caiu no Jorge Vonei Atala, que era presidente, então, da Copaçuca. E ele pediu para que a gente apresentasse um projeto para ele. E em outubro de 1974, o primeiro carro brasileiro de Fórmula 1 foi apresentado no Salão Negro do Congresso Nacional. Sob olhares do então presidente do país, o general Ernesto Geisel. O Copaçuca Fittipaldi FD01 era quase todo construído no Brasil, à exceção do motor, do câmbio e dos pneus. Para que você tenha uma ideia, o primeiro ano nós assinamos naquela época, né? Por 950 mil dólares, a equipe inteira, praticamente o que tinham as boas equipes de Fórmula 1 na época. Valores bem distantes da realidade de hoje na Fórmula 1, quando as equipes de ponta gastam perto de 2 bilhões de reais por ano. O FD01 era um carro inovador. Tinha conceitos que só seriam usados alguns anos depois por equipes grandes, como a tampa aerodinâmica do motor e a asa dianteira elevada que a Ferrari copiou. Joe Ramirez, um mexicano que faria história na McLaren de Ayrton Senna anos mais tarde, foi contratado como chefe de equipe. Os primeiros testes foram realizados no autódromo de Interacos. Foi dentro deste carro, exatamente como está hoje, número 30, modelo FD01, F de Fittipaldi e D de Divila, o projetista, que o Ilcinho entrou na pista pela primeira vez com um carro de Fórmula 1 construído no Brasil. Essas são imagens raras dos primeiros testes do Copersuque em Interlagos, no dia 30 de novembro de 1974. Foi super entusiasmante para todos nós. Eu dei uma volta, parei no boxe para ver se não tinha vazamento de água ou óleo, estava tudo em ordem. Aí eu dei mais três voltas, parei novamente, checamos tudo e estava tudo bem. Eu tenho a impressão que agora é só acertar detalhes do carro para poder participar do Grand Prix Argentina. Com isso, a equipe decidiu embarcar para a abertura da temporada em Buenos Aires. O dia 12 de janeiro de 1975 marcaria a primeira corrida do Copersuque Fittipaldi na Fórmula 1. Apesar do treino ruim, o início da corrida foi muito bom. O Ilcinho ganhou quatro posições nas 12 primeiras voltas. Mas na décima terceira... Quebrou uma manga de eixo, aí começou a pegar fogo, mas logo veio o pessoal e apagou. O FD-01 ficou bem afetado e começou a correria para ter o carro pronto na pista no Grande Prêmio do Brasil, que seria realizado duas semanas após a corrida argentina. Nós tivemos que fazer o cockpit de uma semana. Praticamente um carro novo. Eu não fui para a Argentina, eu fiquei na fábrica. Ficou eu e o Odilon, aí nós construímos para poder levar para lá. Trabalhar dia e noite. Dia e noite. Não, virou. Foi uma semana virada, dia e noite. A correria rendeu resultados. O carro, agora chamado de FD-02, entrou na pista em Interlagos com modificações. E a décima terceira posição em casa foi um prêmio após o incidente de Buenos Aires. O resto da temporada não foi diferente. Nenhum ponto marcado e um décimo lugar como o melhor resultado nos Estados Unidos. O difícil primeiro ano chegava ao fim. Mas não dá para dizer que a Fittipaldi não deixou sua marca. Em 14 de novembro de 1975, o mundo da Fórmula 1 era surpreendido por uma notícia bombástica. O bicampeão Emerson Fittipaldi trocava a gigante McLaren pela emergente equipe brasileira. Mas na realidade, já era uma mudança planejada pelo bicampeão. Foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo de muito idealismo, muito patriotismo, que foi muito mal entendida no Brasil. Então, eu já tinha dois títulos mundiais. O que mais você quer na vida? Você não pode ter tanta ganância. Sai, ri da McLaren. Fui para um sonho diferente. Foi um desafio. E nessa história toda, quem acabou se dando bem foi o inglês. James Hunt assumiu o cockpit de Emerson na McLaren e levou o título de 76. O ano inteiro ele brincava comigo. O ano inteiro o James, que era muito brincalhão, eu ia falar, o Emerson, que carro que você deixou para mim? A equipe resolveu alinhar um segundo carro na temporada de 1976. Ao volante, um jovem promissor de sobrenome alemão, Ingo Hoffman. Ele tentaria a classificação em quatro corridas naquele ano, mas só conseguiu largar mesmo no grande prêmio do Brasil. Eu sabia que eu estava correndo um risco muito grande de ou dar muito certo ou dar muito errado. Eu estava com a proposta na mão para ser contratado, mas sabia que eu não tinha experiência. Mas eu acabei assumindo o risco de aceitar o contrato. Para o público, as expectativas criadas com a vinda de Emerson e com o FD04, um carro mais convencional que o da primeira temporada, foram muito altas. Em se tratando de uma equipe apenas em seu segundo ano, os resultados foram bons. Três sextos lugares com o bicampeão em Long Beach, em Mônaco e na Inglaterra. Para 1977, a grande novidade era a cor dos carros. A equipe abandonou o prateado dos dois primeiros anos e assumiu o amarelo, que se tornaria a cor oficial do Brasil no automobilismo. Tudo por decisão de Cid Mosca, responsável pela pintura dos modelos. O filho, Alan, então um adolescente, também participou do trabalho. Quando chamaram ele para pintar, o meu pai falou, olha, o carro não pode ser prato. E ele criou uma polêmica e, não, mas o que é prato, não, não é, o carro tem que ser amarelo. Quando fez o carro amarelo, o que viram daí, tudo, não, não, é, tá certo. Mas, realmente, o carro ficou mais bonito, amarelo, né. Os resultados continuaram a melhorar. Emerson conseguiu os primeiros pontos em uma corrida em casa, chegando em quarto lugar. E terminou o ano com 11 pontos, três, quatro lugares e um quinto. Aqui, a pista de Interlagos era praticamente o quintal da equipe, porque a sede ficava a 150 metros do autódromo. Cada vez que uma coisa nova tinha que ser testada, os mecânicos vinham empurrando o carro para cá. Mas, a essa altura, boa parte da operação da equipe já havia saído da sede brasileira e mudado para a cidade de Reading, na Inglaterra. A temporada de 1978 seria a melhor da história da Copersucra. E, logo no início, o primeiro pódio, histórico, conquistado por Emerson Fittipaldi dentro de casa. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi! Um segundo lugar na estreia do autódromo de Jacarepaguá na Fórmula 1. Foi o melhor ano nosso. A maior vitória foi chegar a segundo lugar no Grand Prix no Brasil, sem ninguém quebrar na frente. É importante. Foi o segundo lugar, merecido, suado ali. Dava até para ter vencido uma corrida. E a maior frustração foi o Grand Prix no Canadá, que na primeira curva, 150 metros depois da quela gincana que tem lá em Montreal, o Stuck me bate e me joga para fora. E eu, no warm-up de manhã tanque-cheio, fui mais rápido. Aquela corrida eu tinha chance de vitória. O carro estava muito bom para Montreal. Stuck, quis matar o alemão. Fiquei louco! Mesmo com apenas um carro, a equipe terminou em sétimo no Mundial de Construtores, com 17 pontos e à frente de equipes tradicionais como McLaren, Williams, Renault e Aeros. Emerson foi o décimo com o mesmo número de pontos do canadense Gilles Villeneuve. Um ano para se comemorar. Um contraste com 1979, ano em que a Fittipald investiu mais no projeto do seu carro. A equipe tirou o engenheiro Ralph Bellamy a peso de ouro da Lotus, campeã do ano anterior. O pedido dos irmãos Fittipaldi era simples. Um carro tão bom quanto a Lotus, só que na cor amarela. O resultado foi o F6. Um carro que parecia perfeito e custou 3 milhões de dólares. Mas a boa impressão acabou após a primeira volta em Interlagos. É um carro que nós vamos precisar de muitas horas e muita quilometragem de teste para poder participar de um grande prêmio com ele. O carro torcia muito. A primeira volta que eu dei em Interlagos, parei no boxe e falei para o Ralph. Eu falei, Ralph, esse carro tem alguma coisa errada. O Ralph quis fazer um passo a mais do que o desenho da Lotus com um chassi que ele achava mais leve para ganhar peso e que não funcionava. E que foi o grande problema desse carro nosso. Com isso, a temporada foi desastrosa. Apenas um ponto conquistado por Emerson na primeira corrida na Argentina. Os resultados ruins e as matérias negativas em jornais brasileiros atrapalharam muito os planos da equipe. A Copa Açúcar resolveu, então, encerrar o patrocínio no fim de 79. A aventura brasileira na Fórmula 1 corria sério risco de acabar. Infelizmente, a mídia não especializada, como já sabia que não era especializada, então eles não tinham capacidade para escrever nada tecnicamente decente e correto. E aí, como não tinham capacidade para isso, começaram a fazer do nosso projeto uma piada. Eles não tinham a mínima noção do que é construir um Fórmula 1. O Ilcinho conseguiu o patrocínio de uma cervejaria. A equipe comprou a estrutura da Wolf, que havia falido em 1979, e herdou uma nova equipe técnica e o contrato com a revelação finlandesa Kek Rosberg. Grande prêmio da Argentina, o Kek chegando em terceiro lugar. Para a imprensa não especializada, não valia nada aqui no Brasil. tanto faz chegar terceiro, segundo, na frente de uma Williams, de uma Renault ou McLaren, não valia nada. O cara em terceiro lugar. Foi a porta. Você ouvia aquilo, né? Com vontade de esganar o cara, imagina, um negócio desse. A equipe fez uma boa temporada, com 11 pontos e a 8ª posição no Mundial de Construtores. Emerson conquistou o último pódio do time, chegando em terceiro. Foi como uma passagem de bastão para o novo ídolo brasileiro da Fórmula 1, Nelson Piquet, que venceu aquela corrida em Long Beach. No fim do ano, Emerson anunciou a aposentadoria. Já cheia de dívidas e sem patrocinadores grandes, a equipe trouxe o novato Chico Serra para correr ao lado de Kek Rosberg em 81. Foi mais uma temporada decepcionante. 100 pontos marcados. Passamos o ano inteiro sem treinar, sem desenvolver o carro. Isso foi super prejudicial. O cenário se repetiria em 1982. O Ilcinho pensou em desistir do sonho antes do início do campeonato, mas foi convencido por Emerson a tentar mais uma temporada. O último ponto viria com o sexto lugar de Chico Serra na Bélgica, Isolde. A equipe encerraria sua trajetória na Fórmula 1 com 44 pontos obtidos em 104 GPs. Mais, por exemplo, do que equipes conhecidas como a Minardi, a Toleman e a Lola. Pela Fittipaldi passaram alguns campeões do mundo. Além de Emerson e Kek, engenheiros como Ralph Bellamy, Adrian Newey, o atual mago da RBR, Harvey Postert-Weight, projetista de alguns carros campeões, e o administrador Joe Ramirez, que tinha sido o braço direito do tricampeão Jack Stewart. O maior erro que nós cometemos é ter acreditado muito no engenheiro, como Ralph Bellamy, que o próprio David também que desenhou o carro, ele ficava muito na expectativa de um carro novo e mudamos muito de engenheiro. Foram problemas, erros, mas também grandes resultados. Vergonha? Não, de jeito nenhum. Temos orgulho do que fizemos. Não fomos como as novas equipes da Fórmula 1, que mesmo depois de dois, três anos, continuam a anos-luz das melhores. A aventura de dois irmãos que acreditaram em um sonho e que não se arrependem de terem tentado. A melhor coisa que eu fiz na minha história, longe de qualquer outra coisa. Tenho a certeza que eu fiz o melhor possível, da melhor forma possível. E se tivesse outra chance, faria. O esporte mostra muito o talento que o brasileiro tem, o talento para improvisar, o talento para criar a inteligência que tem no Brasil. Então, eu continuo acreditando nos talentos que o Brasil tem. Emerson, vai para o pódio desta vez! Segundo colocado, Emerson Pitbaldi! Uma festa incrível!